O Chão Frio 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 Ousas manter Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando Dia a dia Pouco a pouco Eu não quero mais 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 Eu não quero mais Eu não quero Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais É que você se foda Eu não quero mais Eu não quero mais